É com alegria e com satisfação que eu trago mais promoção da Derian Casa e Escritório pra você. Por exemplo, tem esse rack legal, ele é pra computador com rodízio, teclado retrátil, numa cor única e também tem esse revisteiro do lado, uma peça bonita. R$ 430,00 era, porque agora só R$ 299,00. Bate palma daí, meu editor! Olha aqui a cadeira adicatória, modelo EMS, cor branca e também tem cor preta, tá? Fabricação Nacional de R$ 440,00 por R$ 349,00. Pronta a entrega e entrega pra todo o estado. Vem pra Derian aqui em Balneário Camboriú.